Os torcedores do Galo lotaram o Mineirão, mas foi a minoria azul do Cruzeiro que vibrou. E chegou a acreditar no milagre. Guilherme, de 18 anos, dominou e fez 1 a 0 Cruzeiro num golaço. Wellington, também de 18 anos, manteve o sonho de virada dos cruzeirenses. Danilinho quase facilita as coisas para o Atlético. O Cruzeiro parou nos 2 a 0. A festa saiu do gramado para as ruas de Belo Horizonte, Atlético Campeão Mineiro.